Oi pessoal, bem-vindos ao canal LAM, eu sou a Gerli Andres, os olhinhos lindos por trás dessa câmera aí são da Rei Andrade E esse é mais um vídeo aqui pra vocês no canal e a pedido de vocês, adivinha só, o vídeo de hoje é... Vídeo Cat, bora de vídeo cat E recentemente no nosso penúltimo vídeo, antes desse penúltimo na Rei, a gente teve um filme muito pedido aqui no canal um filme que a gente indicou chamado Happiest Season, um filme que fala de duas garotas, um casal no caso aonde uma convida a outra para passar a ceia de Natal e todo o feriado natalino na sua casa mas a sua família não sabe do relacionamento delas Então fica aqui a grande questão pra vocês E se fosse você, você aceitaria passar um final de semana inteiro, uma celebração festiva como o Natal na casa da família da sua namorada, fingindo não ser nada dela, fingindo ser apenas amiga dela com a proposta, com a promessa de que até o fim dessa semana ela vai assumir vocês mesmo sabendo que a família dela é muito complicado de aceitar Opção A, eu aceitaria sim, porque essa é uma chance única de conhecer a família da minha, quem sabe, futura esposa Opção B, eu não aceitaria, porque se ela quisesse mesmo me aproximar da família dela, ela começava contando a verdade pra eles E opção C, outra opção que você vai escrever aqui embaixo, dando a sua opinião A gente não poderia fazer outra videoenquete, a gente não poderia optar por outra videoenquete que não fosse essa de Natal, por quê? Porque a gente tá às vésperas do Natal, então comenta aí, comenta muito E daqui a pouquinho aqui embaixo, eu volto com vocês pra saber o que vocês responderam, ok? Beijão, até o próximo video e a gente volta logo, hein? A gente volta logo E a gente volta logo, hein? E aí